Tivemos o retorno de Doni e mais algumas informações valiosas no novo capítulo de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, informações sobre Camelot, sobre a situação do grupo principal, e no fim tivemos um gancho aí pra batalha contra o Bertolep e o Cavaleiro Verde. Mas antes de começar, eu quero só dar uma atualização sobre as traduções que já saíram, quem não quiser saber sobre isso pode pular logo pra análise. É o seguinte, no momento que eu gravo esse vídeo, esse capítulo só saiu em boa qualidade de imagem em francês. Eu não sei praticamente nada de francês. Eu li o capítulo em espanhol, mas como a qualidade de imagem na versão em espanhol ainda tá bem ruim, as imagens que eu vou colocar aqui nesse vídeo vão ser da versão em francês mesmo. Aí vai ser o jeito, gente. Mas Arthur, eu quero saber da tradução em português. Cadê a tradução em português? Por enquanto, ela deve ficar só nos nossos sonhos mesmo, tá? Atrasadíssima, pararam no capítulo 127. Então eu recomendo que você assista meus vídeos pra ficar por dentro da história ou que leia em outra língua. Tem em inglês, tem em espanhol, tem em francês. Até em russo vocês vão achar, mas vocês não vão achar em português. Também deve ter em japonês, mas acho que é um pouco mais difícil de encontrar, por mais que seja a língua original, né? Enfim, já perdi muito tempo falando sobre isso, então bora pra análise. Logo no começo a gente descobre que a An tá atrás do caldeirão de Anun, não só pra libertar prisioneiros figurantes, mas também por um companheiro que foi capturado. Pela tradução em japonês que eu olhei, eu posso afirmar que não fica claro se foi um companheiro ou uma companheira. Olha, mas se o Arthur tem a chance de pôr as mãos em um dos três cavaleiros restantes, ele só não mataria esse indivíduo se ele fosse quem? Né? A Gawain, sobrinha dele. Então eu imagino que foi ela a capturada. Ela e a Anne não eram tão próximas assim pra ela chamar a Gawain de querida companheira com essa cara aí que ela fez, mas dois anos se passaram e muita coisa deve ter acontecido e elas devem ter ficado mais próximas, né? Mas, se por acaso for alguém dos pelotões, possivelmente o Nassins até, ainda faria sentido essa pessoa ser mantida viva pra atrair os cavaleiros pra uma armadilha, né? Acho que só não faria sentido ser o Tristan ou o Lancelot, porque o Tristan ou o Lancelot o Arthur mataria, né? Então eu acredito que deve ser a Gawain. Depois disso, já escondidos ali no esconderijo deles, algumas coisas interessantes vão sendo ditas nessa conversa entre Anne e esse maluco aí sem nome. Você lembra que eu tava imaginando que talvez as pessoas de Camelot não poderiam sair de Camelot? Gente, parece que é isso mesmo. Só é estranho que a Anne tenha dito que as pessoas criadas em Camelot ficam em Camelot porque isso é uma regra deles. Deles, no caso, do grupo deles, né? Assim, é uma regra por algum motivo especial? É porque eles morrem mesmo se eles saírem de Camelot? Imagino que sim, né? Se não, qual seria o sentido dessa regra? Mesmo que a Anne tenha dito que eles não querem destruir Camelot, eu imagino que eles vão querer recuperar a terra que foi roubada, né? E se não sobrar nada lá em Camelot, as pessoas de Camelot vão morar aonde? Vão viver aonde? Vocês estão entendendo, né? Onde é que eu tô querendo chegar? Eles estão chegando num impasse, gente, em que ou Camelot é destruída e morre todo mundo de lá, todo mundo que o Arthur criou lá, ou a Britânia que é destruída. Aí fica complicado, né? Aí eles vão ter que arrumar uma outra solução, talvez. Tá, é claro, também existe aquela possibilidade, né? De as pessoas criadas pelo Arthur não terem uma alma, não serem pessoas de verdade, serem tipo cascas vazias. Mas, gente, eu acho que não, né? Essa meninazinha, ela me convenceu bastante de que ela é uma pessoa de verdade, né? Por mais que ela não cresça, por mais que ela não consiga sair de Camelot, por mais que ela seja uma criação do Arthur, do poder do caos, eu acho que ela não é uma pessoa, né? Ela deve ter uma alma, né? Independente de que forma ela nasceu, de que forma ela foi criada. Depois disso, já reunidos ali com o Halsey Jr., ou o Donnie, eles explicam sobre os portais do caos, que eles usam pra se movimentar por Camelot, mas não pra voltar pra Britânia. Eu imagino que pra voltar pra Britânia, eles estejam usando o portal do Reino dos Demões, né? Ou então eles descobriram algum outro portal. O fato é que na fuga, eles vão ter que lidar com o Bertolep ali dos Quatro Perigos. E olha, gente, só tá faltando ali do Pelotão Topeço, apareceu o Nassins. E se ele aparecer no próximo capítulo, eu acho que esse trio aí tem chance contra o Bertolep. Anne, Donnie e Nassins acho que tem chance. Primeiro que os Quatro Perigos nem são tão poderosos assim. Acho que esses três, eles já devem, ou pelo menos deviam estar no nível que eles conseguem derrotar um, pelo menos juntos, um dos Quatro Perigos. Então eu espero que isso aconteça no próximo capítulo. Mesmo que a luta não chegue até o final, já que o objetivo aí é fugir, pelo menos eles mostrem ali que eles conseguem dar conta de um dos Quatro Perigos, ao menos juntos, né? E minha nota pra esse capítulo é 9,4. O nome do próximo é Bissecção, que é tipo uma coisa dividida em duas. Não sei se elas têm a ver com a magia do Bertolep, ou eles vão acabar se separando aí no meio desses portais do caos, já que parece que aqui eles levam pra lugares aleatórios. Não sei, mas acho que deve ter a ver com a magia do Bertolep. E deixa aí nos comentários o que você achou desse capítulo, o que você acha que vai acontecer nos próximos. E tchau, um beijo, até a próxima.